Para chegarmos do Rio, onde nós estamos em Laranjeiras até aqui, congestionamento no tempo inteiro, o Cláudio veio também do Rio e falou que todo mundo foi pego com esse congestionamento. Se é, se está sendo normal isso, ainda bem que me aposentei da Embratel há um tempão, porque é neurotizante vir do Rio de volta para o trabalho nesse horário. Pessoal, nós estamos reunidos nos dias de hoje, aquele cartaz mostra muito bem, em 15 de julho de 52, dois anos depois, quase dois anos depois que eu nasci, Renatinho, Gesivaldo Ribeiro de Freitas, o Renatinho nasceu e nos deixou no dia 18 de março de 2021. Em homenagem ao Renatinho, através de projetos de lei, nós criamos em Niterói o dia Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Renatinho do PSOL. Tivemos nesta semana, precisamente no dia 15, uma homenagem a ele na esquina. Vamos tentar fazer com que essa homenagem se reproduza todos os anos, porque é necessário que nós reafirmemos na memória da gente, não só quem conviveu com o Renatinho, mas para as futuras gerações, o significado dessa pessoa muito especial que nós tivemos na nossa cidade. Tem aqui, nesse plenário, além de amigos e simpatizantes do Renatinho, tem pessoas que conviveram com o Renatinho, desde lá de trás, quando ele estava naquela banquinha na esquina da Pereira da Silva com o Gavião Peixoto. Tânia mandou um abraço, ela recebeu o convite e disse que não poderia vir, mas eu me lembro muito bem quando Tânia, Laô e Renatinho se amarraram num poste ali naquela esquina, quando a Prefeitura tentou retirar a Renatinho daquele ponto em que ele vendia os pratinhos dele. Me lembro também, Cláudio, lembro lá em casa nós fazendo os primeiros panfletos da primeira campanha do Renatinho para vereador. E Renatinho era uma pessoa extremamente simples, mas extremamente convicta de que lado da história da luta ele estava. Por isso é que teve mandato aqui com bastante, com uma quantidade significativa de iniciativas. Pelo seu carinho e amor pelos animais, criou nessa casa a medalha São Francisco de Assis, que é dedicada a homenagear todos aqueles e aquelas que têm amor e cuido dos animais. Então o Renatinho é uma pessoa que nesse dia de hoje a gente pretende homenagear, homenageando pessoas que fizeram parte da vida dele. Queremos chamar, vamos tentar fazer o mais rapidamente possível, porque já demorou demais, tentar chamar para fazer parte da mesa o presidente do pessoal, Daniel Nunes. E eu vou pedir para você sentar à minha esquerda, senão eu vou fazer piada. Quero chamar para fazer companhia aqui. Cláudio, senta aqui do meu lado, você que acompanhou o Renatinho, os primeiros passos dele. Se a TVS ela estaria aqui também com os dois. Para quem não sabe, no auge da pandemia em Niterói, o Renatinho tinha acabado de perder uma eleição que já o abalou muito psicologicamente. Ele tinha uma doença autoimune, que fragiliza a saúde dele, mas ele não deixou, mesmo tendo perdido a eleição, havia sido convidado para fazer parte da Secretaria de Direitos Humanos do governo Axel e não cuidou suficientemente bem e foi para uma reunião, uma reunião com moradores da Caixa, que foram retirados da Caixa, uma reunião de organização da luta em defesa da retomada dos apartamentos ali no prédio da Caixa. Essa reunião tinha muita gente, ele e a sua assessora, Paula Mayra, uma companheira nossa do PSOL, ambos contraíram o mesmo dia contraíram a Covid. Paula se recuperou, mas Renatinho sucumbiu a essa doença que levou ele e levou um monte de gente embora do nosso convívio. A bem da verdade, caminhando para 700 mil pessoas, que poderiam ser bem menos se nós tivéssemos tido no governo federal a atenção que era devida. Nós preparamos, além de um PowerPoint, nós preparamos uma retrospectiva para registro, essa sessão está sendo filmada, Maria não está aqui, nós vamos mandar para ela, Maria e a Gabriela, filha do Renatinho, não estão aqui, nós vamos mandar para eles a gravação. Mas Renatinho, ainda criança, teve uma deficiência motora, consequência de uma paralisia infantil, que o obrigou e o impulsionou a ultrapassar barreiras humanas e culturais, como toda pessoa que tem deficiência. Nasceu em Campos, no interior do estado do Rio, e mesmo com deficiência de uma das pernas, trabalhava em canavial. Renatinho cortou cana quando jovem, com a ajuda de uma muleta, para contribuir com o sustento da família. Diante das dificuldades para seguir trabalhando na roça, Renatinho veio tentar a sorte na capital. Chegando ao Rio, procurou o Centro de Amparo ao Incapacitado Físico, conhecido como Clube do Paraplédio. E a partir daí, iniciou sua vida de feirante e trabalhador ambulante nas ruas e praças da capital. No início dos anos 80, veio para Niterói, acompanhando um amigo, e decidiu montar sua banquinha no bairro de Caraí. Isso no início de 80. Significa lá, se vão 42 anos atrás. Sete e meia? É mesmo. Então tem mais. Porque, como eu falei, Renatinho trabalhou durante 32 anos vendendo paninhos na esquina das ruas, Gavião Peixoto com Pereira da Silva, e Caraí foi através de sua banquinha, que sempre sustentou sua família, e conseguiu a formação de sua filha como advogada. Não sei se Gabriela está em Portugal. Ela estava em Portugal até recentemente, exercendo advocacia no canal de Portugal. Dois prefeitos da cidade tentaram tirar Renatinho da esquina. Não conseguiram. E isso foi, cada vez mais, a luta pela sua própria sobrevivência, e pela defesa do seu ponto na esquina, foi gradativamente politizando o Renatinho. Renatinho não era uma pessoa politizada quando nós o conhecemos lá atrás. Mas a convivência com a injustiça e com as tentativas e a opressão que ele sofreu em determinados momentos pelos governos municipais foram gradativamente imputindo nele a necessidade de defesa dos interesses de pessoas como ele, que, para além do limite de defesa dos seus próprios interesses enquanto ser humano, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, uma comissão que aqui na Câmara foi presidida pelo companheiro Peterson. Foi depois que o Peterson faleceu e eu me elegi vereador da Comissão de Direitos Humanos, foi presidida por mim, depois por o Renatinho, e na presidência dessa comissão ele exerceu um mandato com muita dedicação e muita garra. Naquela calamidade de 2010, no Morro do Bumba, que marcou a vida de todo mundo em Niterói, ele teve, junto com os companheiros do PSOL, ele teve um papel importante também na defesa dos desabrigados daquela chuva, alguns dos quais só recentemente deixaram de ser desabrigados. E não raro, no Zilda Arnes, onde uma boa parte deles ainda está morando, convive com uma péssima construção, que até hoje denunciamos, que é a construção do Conjunto Habitacional do Zilda Arnes. Recentemente na Câmara, recentemente na Câmara, estou falando de 2022, nós aprovamos um projeto de lei autorizando o governo municipal a aportar recursos em dois conjuntos habitacionais, do Paço e aquele do... do Sapique, eu esqueci o nome. Paineiras e do Paço. Poço Largo, né? Que tem como objetivo abrigar parte daqueles desabrigados de 2010. Lá se vão 12 anos, mais de 12 anos da chuva do morro, da tragédia do morro do Bumba. Nesse 15 de julho, dia municipal de luta pelos direitos humanos, vereador Renatinho do PSOL, a partir de uma lei municipal 3587 de 2021, de nossa autoria, marca a data do aniversário de nascimento do nosso camarada. Seguimos juntos, celebrando sua memória. Renatinho, presente. Pira, dá pra passar... Dá pra passar aí o nosso... Seja bem-vindo, companheiro. O Powerpoint. Ok. Bom, são passagens. Renatinho ainda tinha barba preta e cabelo preto. Tá dando cabelo aí, Claudio? Vai, vai mais devagar. Eu ainda tinha cabelo. Bem? Ah, tá automático? Bons tempos, hein? Pinô, na defesa do Sambaqui. E Manuel Martins, na defesa do Sambaqui. De Cambuínda. É isso, Tinô? Olha ali, ó. O Pinô, com o microfone na mão. Renatinho, de camisa amarela. Manuel Martins, mais atrás. Carlão, do Secob. Provavelmente, dando autógrafo. Tem um papel ali de propaganda, prestação de contas. Renatinho, o seu mascote. Renatinho tirava uma onda de que ele era o protetor dos animais. E eu, pra implicar, eu dizia que eu era muito mais do que ele. Porque ele tinha um gato e um cachorro. Na ocasião, eu tinha uns seis cachorros. Sete cachorros, não tinha nenhum gato. Hoje, eu tenho duas cadelas e oito gatos. Eu não, minha filha. Mas, Renatinho. Ah, o Renatinho com gatinho. Nesse caso, ele tá com dois. Mas, esse outro, na hora dele, não. Não. Ah, sim. Nós fizemos, no dia do aniversário dele, nós cercamos. É o Ficus que fica ao lado do forte do Graguatá, que é tombado por uma lei municipal do Renatinho. Nem tá dando pra ver direito. O exército tá tomando conta, vai tomar conta daquela praça e ela vai... O Ficus, tombado pelo Renatinho, vai receber uma iluminação toda especial na praça que tá sendo... Legal, né? Vai receber uma iluminação. Olha lá o Ficus. É uma beleza de água. Ele aqui, em atividade do pessoal, aqui na Câmara. Não sei quem tá dando bronca na gente, eu sei que eu tô com cara feia e o Renatinho também. Cinema e Caraí ainda não tinha nem os tapumes. Prefeiturinha sem vergonha e reitoria sem vergonha, porque nós estamos brigando por esse Cinema e Caraí voltar. Tome dinheiro, toma dinheiro, e até agora ele não voltou. Já passou filme nesse cinema aí. Abraço ao Cinema e Caraí. Ô, Plínio de Arruda, Sampaio, o segundo candidato, né, da presidência pelo pessoal. Fabiano escolheu, especialmente essa foto, né, Fabiano? É, tá certo. Eu não tô identificando. Ah, isso daqui... Ah, isso daqui foi a campanha da Prefeitura de 2008. 2008, tá ali Flávio. É, isso foi, foi uma convenção, a convenção da nossa candidatura em 2008, aqui na Câmara. A Heloísa Helena veio. 20 de junho. Eu e o Renatinho, numa praia, 8 de... 19 de agosto de 2012. Dez anos atrás. Ah, sim, esse era o superintendente anterior de Águas do Niterói. Numa audiência que o Renatinho discutia falta de água, além de contas altas, falta de água em vários bairros do Niterói, que acontece até hoje ainda em alguns bairros. Miúdo escolheu essa, não é, Miúdo? Tá lá. Tava mais magro. É. 2013. Temos lá em cima, na esquerda. Isso deve ter sido... Posse. Posse. Posse 2013. Eu, Renatinho, é Flávio que tá ali, não é? Renatão. Bruno Menezes. Isso também, posse nosso. Henrique, olha Henrique ali. É Lílian, né? Lílian. Henrique, Flávio lá atrás. Renatão lá atrás. Renatão, nesse dia, tomou posse como primeiro suplente. SOS, bombeiro, SOS e desemprego. Emprego. Tem certeza? Metalúrgico? É, isso mesmo. Ah, o Juninho ali atrás, né? O Juninho atrás, Renatinho, Renatinho, falando na frente de um estaleiro desses Niterói. É, Cícero? Uma outra atividade, na rua. Esse daí já é mais moderno, né? Nada deve parecer impossível de mudar. Isso foi na campanha do Tarcísio Governador. Na eleição passada. Tá lá 50, Tarcísio? É, então eu não sei em qual delas foi. Isso daí é uma passeata. Das muitas. Renatinho chegava cansado no final, porque algumas delas eram bem cansativas. Posse, é Tiago? Não, Roberto, né? Roberto, Henrique, Renatinho e eu. Renatinho na sua... Renatinho é uma figura, né? Uma vez ele disse, ele disse para mim que era um gênio. Um gênio da eletrônica. Porque tinha um botão do computador dele que não estava dando certo. E o que eu vi? Eu vi que era falta de contato. O que eu vi? Vem um pedaço de borracha, coloquei a borracha e coloquei entre o contato e o botão. Aí ele começou a espalhar pela câmera que era um gênio da eletrônica porque consertei o computador dele com uma borracha. Eu não vi nada. Só se eu tenho contato. Nossa, o pessoal ali... Não me lembro exatamente... Isso parece Ufi. É Ufi? Tá lá. Então, Renatinho, Flávio... Leonardo, Jordano, eu e Valdeque, né? Flávio, eu e o Renatinho. Você reconhece as pessoas? Sim, Tio. Pode ser. Não? Aquela argentina que tinha uma barraca no Campo São Bento. Homenagem que nós fizemos para ela. Alguma coisa do Secron, porque tem da direita para a esquerda. Cátia, Valado, Renatinho, Gonzalo, presidente do Secron, Jamel, Bruno e eu. Isso devia ser conferência da cidade ou coisa parecida. Da esquerda para a direita, Pedro Rosa, eu gostaria, inclusive, que a gente, na medida de quem acredita, mandasse vibrações positivas. Pedro está lutando contra uma leucemia. Não sei se já fez. A irmã dele vai ser Pedro Rosa, que é da coordenação do Sintufe, Tarsísio, Renatinho, Renatão e eu. Isso daí deve ser provavelmente foto de campanha. Eitor, do PSTU, na foto à direita. Tarsísio, provavelmente uma atividade nossa de campanha. Como Tarsísio emagreceu, né? Agradeceu bastante. ABI no Rio, uma atividade importante de campanha. Não consigo reconhecer. Tiago aqui, à direita, canto inferior à direita. Flávio, Flávio, Renatinho e a multidão ali. Não consigo identificar, mas pode ser na caixa. Nossa bancada, lá atrás, de 2013. Homenagem a ele na esquina. Ele já tinha nos abandonado. Renatinho, do pessoal, presente. Eu vou agora pedir a Cláudio, que vai rapidamente. Eu tenho a sua cabeça, eu sou o Renatinho. Depois, o Daniel, presidente do partido. Depois, eu franquei a quem desejar falar alguma coisa. E, em seguida, nós fazemos a entrega das moções. O Renatinho é uma saudade muito grande. Ele faz muita falta. A todos nós que lidamos com ele e que o admirávamos, pelas muitas qualidades que ele tinha. Principalmente, essa noção crescente de que ele era um representante das lutas populares. E que ele tinha um compromisso com as transformações, melhores condições de vida para os trabalhadores, para as pessoas com necessidades especiais. E estendia essa preocupação dele com os animais. Era uma pessoa, realmente, muito singular. Ele tinha uma prática muito interessante que ele me procurava na universidade. Nós sentávamos ali naqueles bancos de cimento e ficávamos conversando sobre os problemas, as questões. Então, trocávamos os telefonemas, telefonemas muito vivos, com os problemas que ele enfrentava. De uma maneira de me tratar, eu digo, eu sou cientista. Eu sou cientista. Cláudio era o cientista. É, o meu cientista. da mesma forma como ele tratava o Paulo como o grande... Exato. O homem da eletrônica, né? Você tem um contato com o Alonso. Vendo esse PowerPoint... Esse é o PowerPoint do bem, né? Então, vendo esse PowerPoint do bem aí, relembrando as situações do Renatinho, realmente é uma coisa muito emocionante. Foi uma perda... No meio de várias perdas que nós tivemos, né? Acompanhamos aquele drama a cada dia com a esperança de que a companheira dele nos desse uma notícia mais positiva. E ela enfrentou aquela luta, ela e a filha dele, que estimava muito também, aquela situação dramática da Covid. Eu acho que essa homenagem aqui ao Renatinho, ela era uma coisa de vida, não é? Mas... Naquela esquina está faltando ele. É... É uma coisa que... Oficialmente isso era preenchida pelo simbólico, pela pessoa, não há dúvida, mas pelo simbólico. Como o Paulo falou aqui há pouco, dois prefeitos tentaram tirá-lo da vida. E ele se transformou em um símbolo de existência das pessoas que precisavam de espaço na rua para sobreviver. Uma coisa que a gente deve tentar, por fato, é que ele era vereador, mas ele não abandonou aquele posto. E eu dizia para ele... Ele já tinha um abandono de você e continua sendo a mesma coisa que você foi. Vereador, você está. E... E ele tinha absoluta consciência disso. Então, em certos momentos da vida dele, certamente, que a sobrevivência dele não dependia daquilo que ele vendia. Mas a sobrevivência ética e política, a sobrevivência moral dele estava ali. E que ele mantinha essa postura digna, que é a qual nunca a renuncia. Bom, então, Paulo, mais uma vez, eu estou aqui para lhe dar parabéns pela iniciativa. Mas, principalmente, para saudar a memória do Renatinho, que deve ser sempre pontuada por todos nós. É um exemplo, um excelente exemplo. É um momento em que nós temos muita carência de exemplos do modelo. É isso aí. Dani, gentileza. Boa noite a todas, todos e todos. Dar um depoimento, né? Primeiro, parabenizar o Paulo, seu mandato pela homenagem. Renatinho é uma pessoa inesquecível e digna de todas as homenagens, especialmente para quem luta, acredita no novo mundo, está ao lado dos trabalhadores, dos oprimidos, das oprimidas. Dar um depoimento, na verdade, de reconhecer Renatinho em 2004, naquela campanha. No ano seguinte, ele foi candidato a vereador, ainda pelo PT. E uma campanha vencida na garra. A chargezinha lá feita pelo Nico. Inesquecível a charge também. Renatinho envolvia sempre pessoas muito talentosas em volta dele, e o Nico era uma delas. E gostava muito dos artistas, né? Sempre valorizava muito aqui em Niterói, né? E valorizava bastante. E de lá para cá, foram 15 anos, pelo menos, de convivência nas lutas, muitas lutas, né? Aquele PowerPoint ali, lembra de algumas apenas, né? Porque se a gente for pensar, nesses 15 anos, a quantidade de vezes que a gente estava na rua, em algum lugar, junto com alguém que estava precisando, junto com alguma comunidade que estava sofrendo, junto com alguma categoria que estava reivindicando, defendendo instituições públicas, como Antônio Pedro, né? Os hospitais de Niterói, enfim, né? Era... E ele se envolvia num conjunto de pautas, né? Não era... Era um mandato que se preocupava com... Que não tinha uma... Não era monotemático, né? Apesar de, claro, ele ter as marcas dele, né? Ter os eslogans dele, É... Das pautas que ele tinha mais afinidade, mas... Era... Estava em todas as lutas, né? Ele tinha aquele eslogan, você vê na luta. É. E realmente era muito verdade aquele eslogan. E ali a gente encontrava Renatinho, né? E encontrava todos que estão aqui, né? Todos aqui têm uma história de luta, de convivência, né? De participação. No mandato, ou no partido, ou junto aos movimentos. É... E esse período, né? Que eu conheci e que pude viver com... Participar das lutas com ele. É... Esse período eu compartilho com muitos aqui, né? O mesmo período com que eu conheci o Paulo Eduardo também, né? E... E... Flávio. E ao menos o Henrique eu conheci mais cedo, né? Desde que a gente... É bem pequenininho. Daniel é primo do Henrique. É. Mas... Então a minha história com o Renatinho é a história também com o partido. Com todos aqui presentes e tal. E acho que o Renatinho vai estar presente. É a marca da nossa história, né? É... E acho que o... E não só do PSOL. Não só... O Renatinho faz parte da história de Niterói. É... Que figura parecida ou semelhante ao Renatinho que o Niterói já teve. Com as suas características, com as suas... Lutadores e lutadores, nós já tivemos. Mas com as características do Renatinho, com a origem dele, com o jeito dele, né? São poucos, né? Inclusive com as situações engraçadas, né? Daquelas fotos que ele só tirava olhando pro lado assim. Foi pro infinito. É, os apelidos que ele dava nas pessoas. É... Me chamava de Camarãozinho por causa de uma chapa que ele apoiou. Lá pro Centro Acadêmico de História, que era Camarão que Dorme e a Onda Leva. Aí a gente trouxe aqui o panfletinho, ver se ele ajudava a gente a... A rodar o panfletinho. Desde então ele só me chamava de Camarãozinho até o último dia, né? Era sempre Camarãozinho e puxava o Camarão que Dorme. Aí eu tinha que completar a Onda Leva. Senão ele não ficava satisfeito, né? E era assim com todo mundo aqui, né? Enfim. É um grande camarada. Acho que é a inspiração pras nossas lutas. Ele tá presente. É... Porque a gente segue lutando. Em cada luta que Niterói tiver, tem um pouco de Renatinho ali. É... Esses dias fui... Pedir um Uber. Alguém tinha me dito que o Uber tava aqui no Google Maps e tal. Já tá o endereço... Da esquina. Da esquina do Renatinho. E eu ia ali pra Gavião Peixoto e eu botei a esquina do Renatinho. Então tá em todo... Tem ali, né? A homenagem. Que já tá no... Enfim, já faz parte da cidade. É... E vai tá pra sempre ali aquela esquina. É... Tão valoroso, tão querido e tão... Tão amigo e companheiro, né? Então fica aqui o registro desse depoimento. E que a gente siga na luta. E toda vez que a gente se tubear, ou tiver alguma dificuldade nas lutas, lembrar desse camarada que a gente sempre via na luta. É isso aí. Bira o microfone ali de baixo. Eu vou descer agora pra chamar as pessoas e entregar as moções. O microfone ali de baixo tá ativado? Ei, Bira. Tá? Ah, som. Eu vou descer agora também. Eu vou descer agora também. Eu vou descer agora também. É... Alguém deseja falar em dependência do senhor da Tiago? Ivo. Você quer falar? Não, não. Não quero falar não, mas... Acho que é importante fazer essa... Trazer essa memória aí. Bom, é... Acho que a tarefa de todos nós dá sequência nesse tipo de atividade. Nós estamos fazendo aqui a primeira vez pós-pandemia. A gente está num processo de luta na cidade, processo de pré-eleição, pré-campanha. A gente está meio enrolado. Mas a gente fez questão de fazer no dia do aniversário dele. Nós tiramos uma atividade importante lá de defesa das pautas. Acho que isso é o mais importante também. Manter a memória dele viva é defender as pautas que ele defendia na cidade também. Da sequência nas lutas que ele acreditava, que ele ajudou a construir. Então, nós estivemos lá na árvore do Graguatá, que tem um simbolismo muito grande. Talvez seja a única... A gente teria até que pesquisar isso, mas eu acho que talvez seja no Brasil a única árvore tombada como patrimônio cultural e ecológico. Uma coisa assim que o Renatinho... Eu tive a honra de ser chefe de gabinete dele na Comissão de Direitos Humanos. Trabalhar com muitos companheiros aqui. Miúdo, Tieta, que está aqui. Grande companheiro. Nico também. Fabiano. E naquele período a gente foi muito gratificante de a gente ter criado muitas coisas positivas para a cidade. A gente conseguiu, além do que o Paulo falou, da luta tão importante naquele momento na Comissão de Direitos Humanos, em defesa dos desabrigados. Eu costumo dizer que se não fosse o Renatinho ali, se não fosse o nosso mandato ali, as coisas estariam muito piores. Eu não tenho dúvida disso. O que a gente fez, a partir da Comissão de Direitos Humanos, deu o tom do que a Prefeitura tinha que fazer para minimamente recompensar aqueles moradores pelo que eles passaram. E foi graças a nós, graças à luta do Renatinho, que era a única oposição dessa casa. Paulo não estava como vereador na época, Paulo era o presidente do PSOL. E logo teve o problema de saúde, logo em abril mesmo, no final do mês, no dia do desastre, Paulo estava com a gente aqui no gabinete. Nós saímos daqui sem saber, estava trabalhando até tarde, paramos na Miguel de Frias, a gente costumava parar ali no Ponto Jovem junto, e nós vimos um policial sair do carro, todo cheio de lama, a gente foi perguntar o que estava acontecendo, e já era os desabamentos, os desmoronamentos em toda a cidade. Nós imediatamente voltamos para o gabinete, isso já muito tarde da noite, voltamos para o gabinete para voltar a trabalhar daqui do gabinete e pensar o que a gente podia fazer para ajudar a cidade naquele momento. E a partir dali não paramos mais, começamos a tomar uma série de iniciativas e todas as denúncias que nós fizemos influenciaram diretamente no que o governo faria, porque a princípio o governo não fez nada. Jorge estava viajando, não sei se estava fora do país ou fora da cidade, acho que fora do país, não lembro agora, e não se manifestou, não falou nada. Depois que a gente começou a bater, que a gente veio para cá estudar o orçamento da cidade, ver de que forma a gente podia propor medidas. E ali o Globo começou a ligar, começamos a ligar para a imprensa, as coisas começaram a acontecer, e a gente, o Globo pediu um exemplo, eu lembro como se fosse hoje, ele dá um exemplo do que o governo poderia deixar de fazer para atender ao interesse das famílias, garantir moradia digna para essas pessoas, pagar um aluguel social. E aí nós demos o exemplo da torre, a torre panorâmica do Jorge estava no orçamento da prefeitura, e aí aquilo saiu no Jornal Nacional, foi logo a primeira porrada que o governo recebeu, um pouquinho, não lembro agora, mas acho que era em torno de 5, 6 mil, uma coisa muito simbólica para a contenção de encostas, só para dizer que tinha ali um recurso, um mínimo, isso aí mesmo, menos de 10 mil reais, um negócio desse, e a torre ali com milhões previsto no orçamento, e aí nós começamos a apontar as contradições, começamos a trabalhar, fora todas as visitas depois nas comunidades, a Natinho foi, nós fomos em cada uma das comunidades que tinham problemas de contenção de costas, depois nós fomos em cada abrigo, com frequência, íamos nos abrigos visitar, ver as condições, e denunciávamos ali o abandono daquelas famílias, o próprio aluguel social, quanto demorou o aluguel social, mesmo depois que o governo resolveu dar o aluguel social, tinha meses que atrasava, não pagava, nós estávamos lá no Viradouro, mais de uma vez, nós pagávamos lá no Viradouro, e chegava lá, juntava aquele monte de gente, filas e mais filas, e aí não pagava, dizia que não ia pagar, dizia que ia atrasar, estava pagando em dinheiro, depois nós denunciamos também isso, falamos, olha, isso aí está dando problema, e aí fizeram o tal cartão, começaram a pagar de outra forma, uma roubalheira sem fim, uma vez nós viemos do Viradouro para cá, com as famílias, foi quando teve um spray de pimenta na cara de uma criança, também que estava no colo de uma senhora, não pagavam, não pagaram, o pessoal veio andando até aqui, então, enfim, foi uma luta muito grande, e aquilo foi definitivo, a luta do Renatinho, as audiências que nós fizemos aqui, lotadas de gente, não é, Tia? Lotadas de gente, muito importante, outro dia o Paulo fez alguma coisa parecida com isso, uma audiência aqui, que a gente começou a ler os ofícios e tal, quem está presente, tem alguém da Secretaria de Saúde, aí eu lembrei do Renatinho, falei para ele, Renatinho, nas audiências do Bumba, era muito importante, o Renatinho pegava e falava, e chamava, como se estivesse para a mesa, queria chamar o prefeito Jorge Roberto Silveira, não está aqui, Jorge Roberto Silveira, e aí, todo mundo vinha abaixo, a vaia, que não estava para marcar, que não estava, que foi convidado, está aqui a prova, foi mandado o ofício, não está presente, ninguém vai representar, e aquilo era muito importante, ele chamava cada um, secretário de assistência social, fulano de tal, cadê? aí esperava, aí vinha aquela vaia, para mostrar, que o governo era convidado, e não vinha, e aquelas audiências, tinham um efeito muito importante, tanto é, que depois nós aprovamos, a audiência pública do Sapê, quando Jorge queria botar, queria tirar, na verdade, não era só fazer, uma grande cidade de Deus, lá no Sapê, era também, sobretudo, tirar aquelas famílias, pobres, todas de lá, garantir, que a família Cruz Nunes, receberia algum dinheiro, por aquelas terras, para depois, dizer, que faria, conjuntos habitacionais, então a denúncia, que a gente fazia, era preliminar, não era só, uma crítica, ao modelo, de habitação, popular, que ele ia fazer, que já era, um grande problema, fazer, grandes conjuntos habitacionais, de uma região, que não tinha água direito, não tinha transporte, não tinha nada, não era só isso, isso era, uma possível, uma possível, conclusão, do que, que ia ser feito ali, mas a crítica, era anterior, ele ia tirar, uma série de poceiros, um argumento, de aquele, que aquelas terras, eram da família Cruz Nunes, ia desapropriar, dar uma grana, muito alta, para a família Cruz Nunes, e depois, a gente não sabia, nem se ia fazer, realmente as casas, e a gente fez, uma grande audiência, pública aqui, e conseguimos, aí Paulo, já estava também, aqui, já tinha melhorado, e a gente, primeiro, a gente fez, uma audiência, que a gente conseguiu, mediar esses interesses, explicar para o pessoal, do Bumba, que o pessoal, do Sapê, não era inimigo, que eles não estavam, contra, que as casas, fossem construídas, que na verdade, havia uma preocupação, com relação, àquelas terras, e ao futuro, inclusive, da comunidade, tradicional, que morava no Sapê, e depois, conseguimos, marcar uma, para o Sapê, que pela primeira vez, na história, desse parlamento, acho que, nunca tinha acontecido, e talvez, nunca volte a acontecer, mais, essa semana, nós tentamos, inclusive, fazer isso, e a Câmara, não aceitou, que era derrubar, um requerimento, já aprovado, de audiência pública, nós tínhamos, aprovado, o requerimento, de audiência pública, do Sapê, e o líder, do governo, na época, Macedo, trouxe, um outro, requerimento, para derrubar, o requerimento, anterior, aprovado, essa semana, teve uma audiência, aqui, sobre, uso, proibição, de uso, de banheiro, por pessoas trans, um absurdo, um requerimento, aprovado, por essa casa, para aprovar, esse tipo, de audiência, e nós tentamos, no colégio de líderes, tentar, reverter isso, e eles acharam, um absurdo, votar, uma derrubada, de um requerimento, já aprovado, com o Renatinho, acontecia isso, votaram, derrubaram, e falaram, que se o Renatinho, fizesse, iam abrir um processo, de cassação, contra ele, ia ter processo, a comissão de ética, porque, afinal de contas, o plenário, decidiu, que não podia, ter audiência, e o que, que nós fizemos, nós fizemos, a audiência, fizemos a audiência, no hall, eles fecharam tudo, nós entramos, pelo estacionamento, hoje está normal, entrar pelo estacionamento, depois da pandemia, mas na época, não era assim não, tinha a porta aberta, aqui, nós entramos, pelo estacionamento, e fizemos aqui, com tudo fechado, trouxemos, uma caixinha, de som do pessoal, e ficamos ali na frente, fazendo audiência, e fizemos, a UF veio, vieram convidados, pessoas técnicas, para ajudar, e conseguimos, fazer uma boa audiência, e depois, ameaçaram, o Renatinho, ficamos naquela tensão, durante algumas semanas, eles dizendo, que iam, se vingar, iam caçar o mandato, do Renatinho, e nós, brigamos, conseguimos segurar, já fizeram até aqui, votaram contra, um minuto de silêncio, eu gosto de lembrar disso, também, do Hugo Chaves, quando o Hugo Chaves, morreu, o Renatinho, pediu um minuto de silêncio, e eles, não deixaram, fazer um minuto de silêncio, coisa que só acontecia, com o Renatinho, então, para o bem, e para o mal, Renatinho também, conseguiu aprovar, lei extremamente importante, como essa da árvore, como a pesca artesanal, de Itaipu, que ninguém acreditava, também, não tinha reserva, extrativista marinha, Renatinho, foi lá, aprovou, nós fizemos a lei, em conjunto, com a comunidade, com a antropologia, da UF, construímos uma boa lei, e aprovamos, logo depois, o MINK, virou secretário, estadual de, de ambiente, e aí, fez o decreto, da reserva extrativista marinha, mas, nós demos o pontapé inicial, por aqui, então, eu sei, podia ficar, a noite toda, dando exemplos, aí, de lutas concretas, do Renatinho, que foram extremamente, extremamente importantes, para a cidade, o legado, que ele deixa, que é muito importante, na luta dos animais, na luta do, do meio ambiente, na luta por acessibilidade, na luta dos ambulantes, então, são várias, as lutas importantes, que nós travamos, contra o cercamento, das praças, o governo Jorge, queria cercar, todas as praças da cidade, Volney, inventou, que ia cercar, todas as praças da cidade, já tinha licitação, na rua, já estava tudo, dado, o governo, já tinha decidido fazer, e nós lutamos, e não deixamos fazer, a cantareira, ia ser uma das primeiras, ia cercar a cantareira, nós fizemos um movimento, muito importante ali, então, são tantas as lutas, que é muito prazeroso, também estar lembrando, tudo isso, então, acho que a gente tem que estar, todo ano, tarefa nossa, não é Ailton, lá no Imbuí, também, Renatinho, presente, não tomando café, com Dona Iaiá, mas, mas, sempre presente, então, é, é um cara que, deixou um legado, muito importante, precisamos, estar aqui, como o do Peterson, que a gente, todo ano, né, esse ano, não conseguimos fazer, a festa junina, porque, ainda, estava, o quilombo, ainda não estava fazendo, o samba da comunidade, que volta agora, vai voltar esse mês, a gente sempre fazia lá, mas, a gente, né, tinha que fazer questão, fazemos ainda, todo 24 de junho, fazer uma, uma homenagem ao Peterson, e o Renatinho, também, com essa lei do Paulo Eduardo, tenho certeza que, que ao longo de, de muito tempo, ao longo de toda a história da cidade, nós temos que manter, viva, essa memória, então, que todo dia, 15 de julho, a gente esteja na rua, a gente organiza aí, uma solenidade, um movimento, para manter, viva, a memória dele, para manter, viva, as lutas, que ele travou, e que a gente precisa, continuar travando na cidade, e o Paulo, é um, um grande exemplo disso, né, é uma pessoa, que vai, com certeza, dar sequência, a essas lutas, assim como todos nós, e o nosso partido. Então, é isso, pessoal, valeu. O Tinoco, entrou numa linha, de fazer fofoca, inclusive, e uma das características, de personalidade do Renatinho, é a sua enorme teimosia, uma vez, durante uma data, eu tinha concorrido na prefeitura, e eu vinha, todas as sessões, ficava ali na tribuna da imprensa, e o pessoal reclamava, que eu não tinha que estar ali, porque ali era para jornalista, e eu não era jornalista, só que Gilmar Mendes, tinha acabado de dizer, que jornalista, não precisava ter diploma, então, se eu não precisava ter diploma, eu ficava ali na tribuna da imprensa, e um dia, Genilce, que é uma médica, companheira nossa do pessoal, estava sentada ali, né, aí Renatinho, costumava ver as pessoas assim, falar, você quer anunciar a presença, qual o nome dela mesmo, qual o nome dela mesmo, da enfermeira Genilce, né, aí, passou um espaço de tempo, falei, Renatinho, vem cá, ele estava ali sentado, ele foi lá, Genilce não é enfermeira, Genilce foi minha aluna no liceu, ela é médica, eu não falei que ela era enfermeira, falei que, você falou que ela é enfermeira, ele veio correndo aqui, para consertar na ata, e depois ficou chateado da vida, porque ele não podia consertar no vídeo, porque o vídeo estava registrado, era uma teimosia danada, e outro episódio que ele fofocou, foi quando ele disse, que ele, costumava tomar café da manhã, com a dona Yaya, dona Yaya, na época do início da república, foi que bordou a primeira bandeira, e Renatinho não era nascido, e ele disse que ele conhecia a Yaya, não foi isso, mas era uma pessoa, quando a gente ficava danado na vida comigo, eu ia dizer, Renatinho não foi bem assim, ele falava, pendura uma melancia no pescoço, você adora me corrigir, uma figura, mas é uma figura, que pelas suas características, deixa a gente cheio de saudade, eu vou proceder, hein? Nico, estão inscritos Nico, Giovanni, não, daqui, Nico, Nico é responsável pelas nossas chases, inclusive a minha, boa noite, está todo mundo pedindo para falar, então vou seguir aqui, não vou falar tanto quanto o Tinoco, vindo para cá pessoal, aquele tipo de solenidade que a gente não queria, não queria em que sentido, sendo explícito, é uma perda irreparável, afinal de contas, todos nós sentimos muito, no contexto da pandemia também, estava pensando muito no dia de hoje, uma morte política, porque afinal de contas, a negligência desse irresponsável, que nós temos na presidência da república, nesse momento, de não ter procedido vacinação, cuidados sanitários mínimos, mas todos nós temos memórias queridas do Renatinho, porque afinal de contas, acho que não é o momento de pesar, fazer o registro aqui da memória, mas todos nós, eu tenho certeza absoluta, temos passagens muito engraçadas, ele tinha essa mania de botar apelido em todo mundo, eu conheci em 2000, um milhão de passagens que a gente tem com ele, eu conheci ele em 2000, ele falava aquela coisa, você é especial, você vale ouro, e você sentia querido, depois eu entendi que ele falava isso para todo mundo, eu falei, pô, não é para você, não é exclusividade, eu me recordo, que quando eu fiz a caricatura do Renatinho, foi a pedido, porque ele tinha vista do Paulo, ele falou, você fez a caricatura do Paulo, eu quero que você faça a mim, e ele fez uma série de recomendações, o cabelo não é tão branco, mais grisalho, etc, bota um gatinho, bota o toalhinha, daqui a pouco aquele desenho ia se avolumando, e à medida que eu vou vendo os companheiros aqui, quantas histórias com o Ties, quantas histórias com o Fabiano, com o Tinoco, com o Miúdo, acho que é uma pequena seleta aqui, de homenageados, mas quanta gente fez parte dessa trajetória do Renatinho, e só para fechar mesmo, o Renatinho passava aquela imagem, de fato, ele era extremamente simples e humilde, mas ele nos ensinava muito, porque ele estava conosco na universidade, ele estava em vários momentos de luta, mas eu aprendi muito com o Renatinho, eu acho que no dia que nós perdemos o Renatinho, eu fiz um texto, falando isso, o quanto eu aprendi a amar a natureza, o quanto eu aprendi a amar os animais, que muitas vezes era tido como um louco, naquela época, nos anos de 2007, 2008, é o Castra Móvel, uma série do hospital, o hospital veterinário, ambulância de animais, e as pessoas falavam completamente louco, eu mesmo não entendi, admito, e passei a amar os animais, passei a defender a natureza, muito por conta do legado desse companheiro, então Renatinho presente, não vai ficar esquecido, essa atitude, essa solenidade aqui, o dia de memória, o dia dos humanos de Renatinho, do pessoal, é fundamental, obrigado. Obrigado. Giovanni. Boa noite, sou o Giovanni Assete, eu estava ouvindo as falas de todo mundo aqui, realmente é importante a gente frisar, a importância do Renatinho para essa cidade, para a nossa militância, para o estado do Rio, mas eu estava observando, que na verdade, para mim, o Renatinho é o político de verdade, na essência, assim como tem o Paulo, também você entra no gabinete, ele está estudando, está lendo, tem vários companheiros e companheiras aqui também, que são da luta, mas o Renatinho é aquela coisa espontânea, era aquela coisa simples, de estar ali na rua, da intuição mesmo, de sentar ali, conversar com as pessoas, eu sei que antigamente, acho que ele era um pouco mais firme, na hora de tratar com as pessoas, mas acho que com o tempo, o amadurecimento político até dele, fez com que ele passasse a conversar mais, eu, pelo menos comigo, esses dias, inclusive eu peguei o meu celular, para ver as mensagens nossas, os áudios, fui ouvir a voz dele, me emocionei, obviamente, e a nossa relação sempre foi de afeto, realmente, ele me chamava de filho, não me deu apelido, chamava de filho, sempre tratou minha mãe bem, sempre tratou meu pai bem, sempre foi lá em casa, na festa junina que a gente fez, então sempre foi uma relação de afeto, antes de eu trabalhar no mandato dele, eu fiquei um ano e meio só, não foi muito tempo, mas foi um período de muito aprendizado mesmo, e eu aprendi com ele realmente, porque ele era uma pessoa que tinha uma história de vida, tem, tinha uma história de vida, enfim, recheada de passagens, assim, de lutas mesmo, e nesse um ano e meio lá, mesmo nos momentos de problemas, ele sempre buscava a gente, eu e as outras pessoas, que eu consegui fazer algumas amizades no mandato muito boas, ele sempre chamava para conversar, para explicar, ele sempre teve paciência de chegar e explicar, mesmo ele às vezes não sabendo, ele era esforçado, ele vinha, como já falaram mesmo, ele sempre se preocupou em ter atenção com a boa parte das pautas, não dá para atender a todas, mas ele sempre tentou participar, ele sempre se preocupou, e a gente percebia que era verdade, não à toa que ele até o final ficou lá naquela esquina, que por mérito tem o nome dele agora, porque ele sabia que aquilo era o lugar dele, e a gente passa lá agora, realmente a gente sente falta, porque a gente passava lá para brincar com ele, conversar, às vezes eu sentava lá com ele, agora a gente passa a não ver, mas a gente tem que agradecer, pelo tempo que a gente teve junto, por tudo que a gente lutou, por tudo que a gente brincou, por tudo que a gente sorriu, mas de fato eu acho que a gente tem que dar mais importância para essa figura, porque a gente às vezes idolatra, a gente reconhece, as pessoas que têm diploma, que têm formação, que têm um nome importante, mas o Renatinho, eu repito, o Renatinho para mim é um exemplo, assim como tem outros exemplos na política também, como o Paulo, outros companheiros, não só parlamentares, mas pessoas que estão aqui inclusive, mas o Renatinho para mim era um exemplo, porque eu aprendi de fato muita coisa com ele, nesse tempo que a gente já conversava antes de eu trabalhar no mandato, ele sempre me explicou várias coisas, então a gente sempre trocou muito, então eu acho que a gente tem que realmente valorizar mais a imagem dele, que é uma imagem que Niterói precisa, a gente precisa reforçar a luta das pessoas com deficiência, das pessoas idosas, do meio ambiente, e Niterói precisa desses símbolos, e a gente está carente disso também, símbolos bons, porque a gente vê tanta coisa ruim, então a gente precisa realmente valorizar a imagem dele, porque todo mundo aqui, como disseram, todo mundo aqui teve passagens tão boas com ele, e é isso, a gente tem que sempre, não só na data do aniversário dele, mas a todo tempo, tentar trazer as lutas, algumas ficaram meio adormecidas, porque a luta das pessoas com deficiência é muito importante, eu aprendi muito sobre isso, sobretudo essa luta, então a luta das pessoas com deficiência aqui na Câmara mesmo, muita coisa mudou, por causa dele, da luta dele, então a gente precisa levar à frente, um elevador que nem sempre funciona, mas umas rampas e tal, mas é isso, pelo menos ele estava lá tentando, recobrando, reclamando daquele jeito dele, falava, realmente como vocês falaram, eu lembro o nome das pessoas, às vezes errava alguma coisa ou outra, mas sempre tratava todo mundo bem, sempre cumprimentava todo mundo, e eu acho que isso, e é isso que eu tento me espelhar, como exemplo mesmo para mim, na minha militância, como eu disse, tem outras pessoas também aqui, que eu admiro muito, mas o Renatinho para mim é a essência da política, de conversar, de dialogar, de estar na rua, que eu gosto disso, da banquinha, da rua, e eu aprendi muito com ele, nessas lutas, pelas ruas, por exemplo, obrigado. Marquinho, Marquinho e depois Fabiano, tá? Tá, tá ligado lá. Depois Glaucio, Boa noite, companheiros, mais uma vez, parabenizar a iniciativa do mandato Paulo Eduardo Gomes, não vou me cansar, né Paulo, de parabenizar as suas iniciativas. Eu vou falar pouco do Renatinho, enquanto vereador, vereador, até porque o Tinoco já quase que esgotou aí, e como ele mesmo falou, Tinoco, a gente tem ainda alguns anos, muitos anos, para a gente rememorar as atividades do Renatinho, o Tinoco fez bastante, detalhou bastante a atividade dele, eu queria falar do Renatinho, conheci o Renatinho, e bem antes dele vir para o PT, ainda no PT, década de 80, 80 e poucos, conheci através da minha companheira, da Heloísa, ela é a Natureba, os familiares do Renatinho devem me conhecer, ali tinha o Beco do Ouro, onde tinha o Jaibe e a Estela, tinha um Natureba ali muito bom, e eu conheci o Renatinho ali, quando ele ainda era só um vendedor de prato ali, e vi a vida do Renatinho, comecei a ficar amigo dele, conversar com ele, e me identifiquei com ele, que meu avô é agricultor, plantava cana, eu entrei em canavial, sei o que é entrar no canavial, um gão bobão, fui entrar no canavial, com manga curta, aí que eu fui perceber, porque que ele usava aquelas roupas, roupa comprida, chapéu, máscara, que ele todo cortado, meu avô, um pequeno agricultor, de São Fidelis, e, tinha umas vacas ali inteiras, então, eu sei a luta que é, um cortador de cana, e depois, vir para cá, e ter uma, uma vida tão bem sucedida, como ele teve, né, então, eu conheci Renatinho ali, nas ruas, inclusive, esse slogan, o, a gente chama de Menando, o velho Menando, né, que é uma pessoa também, muito especial, muito amigo, de novo, Paulo, nosso amigo, ele também precisa fazer uma homenagem, para o velho Menando, né, e Menando tinha esse slogan, né, eu acho que era parecido, Menando, você vê na luta, você vê na rua, era parecido, né, e também queria, é, destacar aqui, Paulo, encaminhar, né, na medida do possível, 2021 foi um ano muito difícil, para toda, para todos nós, toda a classe trabalhadora, e, perdemos, é, desculpa, é, perdemos, perdemos diversos companheiros, no Banco Brasil, eu perdi muitos colegas, muitos amigos, e, em especial, aqui em Niterói, eu queria destacar três nomes, que, mexeu muito com o meu emocional, primeiro foi a morte de Renatinho, logicamente, que eu conheço há quase 40 anos, a nossa companheira, Margarete, né, essa, essa campanha, de louco sabe disso, é, difícil falar sobre isso, é, para nós, não será a mesma, com a ausência da Margarete, né, vai ser a primeira campanha, aí, que eu, que nós vamos fazer, assim, a Margarete, e 2020, ela estava com muito medo, ela tinha marcado, com a gente, de lá, para o lado do Marrão, fazer a campanha, falou, Marquinhos, não posso ir, que minha família está toda com Covid, falei, não, fica tranquilo, vamos marcar para semana que vem, aí, piorou a situação, ela não pôde ir, infelizmente, ela acabou pegando Covid, eu não me lembro, se ela morreu em 2020, ou já em 2021, e agora eu não me lembro, precisamente, se Margarete, nos deixou em 2020, Mário Dwyer, foi uma grande perda, para todos nós, que eu acho que também, poderíamos fazer uma homenagem, a esse grande companheiro, então é isso, é, eu acho que o que Renatinho, deixa para a gente, foi a lição de vida dele, sempre foi um cara lutador, um cara, muito querido, sempre que ele me encontrava, ele falava que era muito especial, e eu sabia que era a brincadeira dele, que ele falava isso, para outras pessoas também, não para todo mundo, mas para as pessoas, que ele realmente achava, e que não eram poucas pessoas, que ele falava, ah, você é muito especial, não, não tem nada a ver, mas, é um cara que deixa, muita saudade, e muita lição de vida, e eu acho, que é muito relevante, né, para concluir, nós, do PSOL, termos tido, né, a honra, e, de ter, um quadro, um vereador, com as características, como já foi, destacado aqui, muito peculiares, do Renatinho, então, acho que, a gente tem que fazer, muito homenagem, para o Renatinho, é isso, obrigado, Renatinho, presente. Glaucia, não, Fabiano, primeira Glaucia, né, Glaucia, que é mais protetora, dos animais, do que Renatinho, é, nesse, nessa questão, de números, ou mesmo, quantitativamente, falando longe, a verdade toda, né, inclusive, perturba, a vizinhança, que está no calo dela, o tempo todo, se eu for para a justiça, você vai junto, falando isso aí, bem gente, boa noite a todos, é, quero dizer o seguinte, falar de Renatinho, para mim, é particularmente, muito difícil, tínhamos assim, uma amizade, muito grande, estou bastante emocionada, de estar aqui hoje, muito feliz, por essa homenagem, que o Paulo, e todo o mandato dele, está fazendo, justamente, a Renatinho, e claro, que muito triste, pelo motivo, dele não estar mais aqui, me lembro bem, de cada vez, que entrava aqui, nessa casa, como ele assim chamava, a casa do povo, a casa de todos, ele que conseguiu, diminuir a distância, que existia, entre os eleitores, e os eleitos, ele dizia, que o vereador, ele não era vereador, ele apenas estava vereador, e cada vez, que eu entrava aqui, estivesse o assunto, que fosse, ele dizia, está entrando ali, a minha amiga, Glaucia Mota, né, que gosta dos animais, jornalista, jornalista, então, para mim, está aqui hoje, nesse lugar, é uma honra, poder estar homenageando, esse meu amigo, muito querido, que como dizia Caetano, de perto, ninguém é perfeito, e ele também não era, como todos nós, não somos, né, tinha lá, suas controvérsias, inclusive, Paulo, fofoca por fofoca, você falou que Tinoco fez, também vou fazer uma, não vou ficar atrás, você também, ele dizia que era teimoso, tá, olha, Paulo, é muito teimoso, cabeça dura, então, chumbo trocado, bala trocada, não dói, né, bem, gente, se eu for falar de Renatinho aqui, vou ficar muitas horas, serão necessárias, muitas homenagens, nós temos histórias, desde roubar, no bom sentido, animalzinho de comunidade, onde eu estava jurada de morte, porque já havia praticado isso, outras vezes, sem avisar a Renatinho, que nós iríamos roubar o cachorrinho, e pedir uma carona, que ele fosse comigo, até uma comunidade, uma ladeira inacreditável, e Renatinho, com aqueles carrinhos dele, né, super difíceis de andar, de frear, enfim, e nós fomos na comunidade, chegamos lá, falei, Renatinho, para o carro aqui na frente, onde tinha um matagal, que eu vou pegar a cachorrinha, aí que era uma das, que ainda faltava eu pegar, porque estava sendo muito maltratada, amarrada com o fio de, arame farpado, enfim, já tinha resgatado outras lá, por isso, eu estava jurada de morte, aí a Renatinho, mas eu não vou poder descer, eu falei, não, não, melhor você ficar no carro, aqui na frente dessa moita, gente, era ladeira para subir, ladeira para descer, nisso o que eu fiz, me escondi e chamei pelo nome da cachorrinha, aí a cachorrinha subiu feliz da vida, quando a cachorrinha subiu, eu abri a porta do carro do Renatinho, falei, vem, a cachorra entrou a galope, foi uma loucura para a gente trazer a cachorrinha, e Renatinho, mas por que você quer que eu saia daqui rápido, eu falei, antes que chegue, é a polícia, ou o pessoal da comunidade, vão meter o pé, bom, e assim foi, são muitas as histórias com ele, mas o que eu queria dizer aqui, para não me estender muito, é o seguinte, Renatinho realmente era um cara que amava a cidade de Niterói, ele tem aquela cara daquela esquina, quando ele passou ali em 1976, e disse para Maria que ali seria o ponto dele, e assim foi, ele dizia muito, onde você me vê, eu estou na luta, como o professor Claudio falou, o Daniel, o Tinoco, enfim, todos que aqui falaram, Renatinho é uma figura assim, de Niterói, muito marcante, nas lutas ecléticas que ele tinha, e sobretudo na ética dele, no amor ao pessoal, e enfim, a tudo que aquilo, que ele acreditava de fato, não posso deixar de falar aqui, do amor aos animais, motivo que me uniu mais ainda a ele, nós já éramos amigos antes, depois descobrimos esse incomum, na homenagem que ele me prestou, com relação a criação da medalha, São Francisco de Assis, que me ofertou e tal, mas o que eu queria dizer, principalmente aqui, Paulo, é o seguinte, te agradecer, por essa homenagem, espero que a gente possa fazer muitas outras, mas a maior homenagem, que a cidade, possa prestar, pode, prestar Renatinho, e principalmente a Câmara, e você, vocês do pessoal, é manter de pé, cada uma das lutas dele, cada um dos projetos dele, ele falava muito da tribuna livre, ele dizia, isso aqui é a casa do povo, as pessoas não deixam aprovar, essa lei, porque as pessoas tem medo, muito vereador que tem medo, do que o povo vai vir aqui dizer, e é verdade, porque aqui com o microfone na mão, isso é uma arma, cada um diz o que quer, e cada um que está aqui, tem que ouvir, então por isso, não é aprovado, Renatinho falou, de poder botar os animais, de estimação da gente, Tinoco deve lembrar disso, dentro das sepulturas da gente, se a gente tem uma sepultura, e ama o animal, por que não pode enterrar ali? Ele tem um projeto, aí todo mundo ria, debochava, porque enfim, tudo era motivo de chacota, mas ele foi o primeiro cara, dentro dessa casa, a falar sobre os animais, a falar que os animais, também tem direito, direito a vida, como tem, então, o que eu queria pedir, Paula, você, e a todos os nossos aqui, amigos e companheiros do PSOL, é que nós mantivéssemos, os projetos de Renatinho vivos, as lutas de Renatinho vivos, principalmente, aí vou puxar a sardinha, com relação a questão dos animais, então gente, é isso, não vou me estender muito, agradeço a todos vocês, aqui por essa justa homenagem, Renatinho presente, agora o Renatinho tinha um detalhe, ele achava que ele era, o único protetor dos animais, uma vez, vou fazer uma outra fofoca aqui, não, mas deixa eu fazer fofoca, isso daqui é de comemoração, Bruno Lessa, chegou um dia aqui, ah, o Tino Loco está reclamando o que? eu vou gastar alguns segundos, Bruno Lessa chegou aqui, chorando, que tinha perdido, uma cadelinha dele, que ele tinha 17 anos, e aí o Bruno chorando, falou, perdi minha cadela, aí Renatinho para mim, isso é um falso, não protege animal nenhum, eu falei, Renatinho, a cadela é dele, deixa ele chorar a cadela dele, não, é um falso, não é nada protetor dos animais, porque ele é um protetor dos animais, vota tudo meu contra os animais, e agora está chorando, porque perdeu a cadela dele, é a figura, e eu que era temoso, Fabiano, vem, figura, cara, boa noite, sou Fabiano, fui assessor também do Renatinho, esse espaço aqui, a gente primeiro, não tem como, não saudar essa iniciativa, do mandato do Paulo, do nosso mandato, eu também tive a honra, de participar do mandato do Renatinho, entrei como um militante de movimento estudantil, em berbe, sem barba, sem cabelo branco, novinho, e aprendi muito com ele, ele era uma pessoa que era, é, o típico, é, figura pública, que o pessoal, tinha de fato, que representava, o que a gente defende, o cara que veio do povo, cortador de cana, um trabalhador, que aprendeu no cotidiano político, a consciência dele, de, de classe, veio da luta, veio, desculpe no termo, na pancada, vou usar um termo mais ameno, na pancada do dia a dia, e ele foi se formando, e Renatinho, cada vez, tinha mais consciência, e isso era importante, era um cara que tinha, facilidade de lidar com o povo, né, ele tinha, a fala do povo, ele tinha, aquele jeito humilde, de lidar com as pessoas, e com isso, é, na luta, por exemplo, da caixa, ele tinha muita facilidade, de dialogar com, com o pessoal, que morava na caixa, e Renatinho, é aquela figura, muito intuitiva, né, ele tinha, ele, cada vez que ele chegava, no mandato, cada dia, ele tinha uma sacada, diferente, uma, uma história diferente, ele se, ele estava com energias, e ele, cada vez que ele chegava, no mandato, ele tinha uma receita nova, de alguma mistura, para tratar alguma doença, é, aipi, com, com o couve, com do seu que, trata tal doença, ele sempre tinha umas sacadas dessas, ele via com os vidrinhos, umas porções lá, que ele achava, e, para calmar, ele era uma figura, ele era um figura engraçado, e, pô, e eu, nesse período, a gente, na organização, para tentar chamar, para chamar, esse evento, a gente, foi para a esquina do Renatinho, para divulgar, e é de fato, aquela esquina, sem o Renatinho, parece outra coisa, né, parece que está faltando, alguma coisa ali, e, eu acho que, é, o Renatinho deixa um legado, não só de lutas na cidade, o Tinoco aqui, narrou um monte, Paulo narrou, vários companheiros, a luta animal, mas ele, para mim, particularmente, ele deixa um legado, porque, ali de tudo, eu fiz muitos amigos no mandato, né, tem aqui o Tchek, meu amigo, o Miúdo, o Tinoco, e várias pessoas, que conviveram comigo, nesse processo, da luta, da luta do mandato, que a gente hoje, embora tenha dificuldade, de se ver com algumas pessoas, mas a gente, permaneceu essa amizade, o Nico, foi chefe de gabinete, o Tinoco foi meu chefe, eu fui chefe de alguém também, e a gente foi seguindo, e o mandato do Renatinho, na luta, nas principais lutas da cidade, né, o Renatinho, ele teve vários períodos, teve um período, que ele esteve sozinho na Câmara, ele era o único parlamentar do pessoal na Câmara, então ele tocava todas as lutas da cidade, pelo viés da esquerda, quando o Paulo concorreu ao prefeito, depois o Paulo voltou, aí eles tocaram luta conjuntamente, a gente teve a primeira campanha, que teve material de campanha, onde o Paulo apontava e pedia a vota para o Renatinho, o Renatinho pedia a vota para o Paulo, isso, até hoje, eu não vi algo parecido, em nenhuma campanha do pessoal, ou em qualquer campanha de esquerda, nunca vi, foi a primeira vez que eu vi, dois candidatos a vereadores, que em tese seriam concorrentes, que ficavam pedindo voto, um para o outro, e nesse período, o Paulo foi o mais votado de Niterói, e o Renatinho, o segundo mais votado da cidade de Niterói, isso foi muito importante, então é, eu me emociono, eu acho sim, que esse espaço tem que ser repetido todo ano, é uma vitória muito importante, a gente ter um dia de direitos humanos, comemorativo de direitos humanos na cidade de Niterói, e esse dia, ser batizado com o nome do Renatinho do pessoal, que foi o companheiro que representou isso, no período que esteve sozinho, e no período conjuntamente com os outros vereadores, foi um lutador dos direitos humanos na cidade, um lutador da causa animal, e diversas outras campanhas, tudo tinha um pedacinho do Renatinho, na cidade, nas lutas de Niterói, e saudar o Paulo, que a gente tem a oportunidade de repetir isso várias vezes, e essa homenagem é mais do que justa. Bom, pessoal, sem prejuízo que alguém mais queira falar, eu vou iniciar a distribuição das moções, vocês estão sentindo um cheirinho no ar? É porque o buffet já está assando, que eu não imaginava que fossem levar tanto tempo falando, então já está o buffet aqui do lado, depois que a gente sai para confaternizar. Serginho, está posto isso aí? O primeiro homenageado, chama-se Luiz Orlando Cardoso Correia, Nascido em 1966, no Rio de Janeiro, sempre atuou na militância sindical de esquerda, é casado, pai de dois filhos, e de um menino. Qual o nome? Lourenço. Lourenço é o nome daquele jogador do filho, do jogador do Fluminense, né? Todo mundo pensa que ele está fazendo campanha do Lula, o filho dele que é Lourenço. Toda vez que o... Qual o nome dele? Cano. Ele faz um gol, aí ele faz homenagem ao... Ao filho dele que se chama Lourenço, é o netinho do... Do miúdo. Conheceu sua esposa no Rio de Janeiro, moradora de Júlio Júlio, e continua juntos após 30 anos. Morador de Niterói desde 1998, onde participou de movimentos como o Conselho Comunitário da Orla da Bahia, trabalhando a favor dos direitos humanos, meio ambiente e em defesa dos menos, dos favorecidos. Foi através da luta contra a especulação imobiliária, Péter, se ainda era vivo, né? E em defesa do Morro do Morcego, em Jurujuba, e contra a construção de garagem subterrânea no Campo de São Bento, que conheceu os companheiros Renatinho e Paulo Eduardo, onde ajudou na vitoriosa campanha que elegeu o nosso saudoso Renatinho, vereador, pela primeira vez. Trabalhou com o mesmo em seu mandato por 12 anos. Miúdo, como é conhecido, porque ele é pequenininho, né? Miúdo, como é conhecido por todos, foi parte fundamental na construção do pessoal de Niterói, do qual até hoje faz parte. Atualmente, está à frente da Associação de Moradores de Jurujuba e faz parte do mandato do deputado estadual Flávio Serafini, que também atuou nos valorosos mandatos de Renatinho. Foi ali que atuaram em diversas lutas, gerando uma amizade, além da parte profissional, que se perpetua até hoje. Nesse sentido, a Câmara Municipal de Niterói, por iniciativa do nosso mandato, envia moção de aplausos a esse valoroso companheiro, sempre à frente da defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, compartilhando das causas que também defenderam ou defendiam o nosso saudoso companheiro Renatinho. É bom dizer que as primeiras tentativas de especulação imobiliária lá na ponta de Jurujuba, em especial no Morro do Mossego, Peterson ainda era vivo. E as primeiras iniciativas e brigas começaram a acontecer lá atrás. Peterson já não está conosco desde 1998. E agora, eu já falei para o líder do governo, eu estou querendo saber quanto foi a desapropriação, mas algo que eu defendo desde 2001, que é a desapropriação do Morro do Mossego para transformar aquela parte maravilhosa e paradisíaca da cidade de Niterói em um parque natural. Eu acho que aquela luta que começou lá atrás, lá nos idos de 1996, ela acaba por ter uma vitória importante para o meio ambiente e para a cidade de Niterói, que é a desapropriação do Morro do Mossego. nós vamos ter uma área de lazer muito importante. E eu, na hora que foi anunciado pelo prefeito Axel Grael, eu liguei para o líder do governo, o Andrigo, que morador de Jurujuba, e falei, olha, não é, não? Já foi, né? Pai dele. Que foi vereador, inclusive, aqui. Eu falei, avisa o Axel, que é uma boa, é uma boa iniciativa, merece todo o nosso aplauso. lutamos por isso há muito tempo. A única coisa que eu quero saber é quanto custou. Quero saber quantos prédios que eles queriam construir. Quanto custou. Não. Antigamente, eu queria construir prédios. Mas tem uma história dessa... É, mas isso a gente vai ver. Então, miúdo, para foto aí. É, eu só queria... O pessoal já falou tudo sobre o Renatinho, né? Se eu parar para falar minhas histórias com o Renatinho, a gente nem vai sair daqui, né? Que é muitas, né? E foi um companheiro que me ensinou bastante na política, que quando eu vim para a capacidade de Niterói, não acreditava mais em partido político nenhum, entendeu? Não tinha vontade mais de militar. Aí eu conheci esse companheiro aqui, na luta, o Renatinho, no qual ele me convidou para fazer parte da campanha dele, no primeiro mandato dele, né? E fiquei... Eu falo 12 anos, mas eu fiquei mais um tempinho, né? Porque depois ele foi trabalhar com a gente lá no gabinete do Flávio, né? E é isso tudo que o Paulo falou, entre tapas e beijos, o tempo todo. Mas, pô, é uma pessoa, assim, que eu gostava muito, amava muito, era ele, porque eu aprendi tudo com ele. Tudo que eu sei hoje da política, da luta, foi tudo com ele, com o Paulo, né? E o Flávio também era outro aluno dele, né? Que também fez parte do mandato dele também. O próximo é o companheiro Thier Costa Castro, que não tem nada a ver com o governador. Thier, querido companheiro, Thier, deixa eu ler aqui, deixa eu ler. Thier Costa Castro, bonito, não é para qualquer um, não. Nascido em Niterói na véspera do Natal de 1950. Nós temos praticamente a mesma idade. É, outubro... É, eu sou de outubro, você é de dezembro. Tenho um casal de filhos e duas netas e aposentado da antiga... Sérgio Ampla, Enel, Enel hoje, nem mais está em Niterói, mudaram lá para o Porto Maravilha. Está ruim a Enel aqui, já estava ruim, agora está pior. Em março de 2007, o então recém-eleito vereador Renatinho, Gisvaldo Ribeiro de Freitas Renatinho, convidou para entregar sua equipe de assessoria parlamentar, função desempenhada até o ano de 2009, quando foi promovida a chefes de gabinete da área administrativa. No período de 2009 a 2016, no período de 2018 a 2020, retornou ao mandato como assessor parlamentar. Nesses 13 anos de atuação parlamentar, Thier participou de muitos movimentos políticos, quer pelo mandato do saudoso vereador Renatinho, como pelo Conselho Comunitário da Ola da Bahia, o SECOB. Esses movimentos envolviam diversas pautas, como direitos humanos, meio ambiente, ainda existe. resiste, pelo menos. E isso tudo fazendo uma ligação direta do movimento popular dos bairros da Ola da Bahia com o mandato do vereador Renatinho. É com muito carinho que nós passamos essa moção. Lília não veio. Lília Silva é uma professora da rede pública de Niterói, muito ligada à Renatinho também, mas não pôde vir. depois a gente entrega a ela. Henrique também não veio, Barahona. Está com suspeita de Covid, né? Marlene também não veio, fez parte do gabinete do Renatinho. Esse veio. nome dele é Ailton Nunes da Vega. Muito digno representante dos moradores da aldeia Imbuí. Ailton tem 73 anos, é natural do Rio de Janeiro e aposentado da Petrobras. Na sua infância, adolescência e vida adulta foi sempre da aldeia Imbuí. sempre tivemos, sempre teve uma convivência boa com os militares, inclusive na ditadura, mas em 1995, o coronel Paulo Bueno da Costa proibiu a passagem dos moradores pelo Forte Barão do Rio Branco. A partir daí, foi criada a Associação de Moradores da aldeia Imbuí e, através da criação dessa associação, se conseguiu a reabertura da passagem pelo Forte Rio Branco. A partir, de fato, daí foi um inferno para todos os moradores da aldeia Imbuí, que culminou com o despejo deles numa das mais frustrantes e dolorosas derrotas que o movimento popular de Niterói sofreu. Nós tivemos que, durante esse tempo, acompanhando Ailton e Associação de Moradores, ouvir os argumentos os mais impressionantes das autoridades militares do Forte. Isso daqui é uma área, abre aspas, isso daqui é uma área de segurança nacional e, portanto, não pode conviver com pessoas que estavam lá antes do próprio Forte existir. E os argumentos dele é que aquilo era uma área de segurança nacional e uma área de defesa da Baía de Guanabara, como se nós estivéssemos no século lá, 1500, 1600. A área de segurança nacional, algumas vezes eu conversei com o coronel lá, dizendo, o senhor acha razoável que, em pleno século XXI, onde as guerras se fazem através de joysticks, iguais a esse que os meninos jogam videogame, que você aperta um botão e solta um mídito, tem alguma razão de se dizer que esse Forte pertence à defesa, à segurança nacional do país? E tinha festa, tinha uma série de coisas. Então, a esse lutador, ao grande amigo do Renatinho, nós prestamos essa homenagem no dia de hoje. Obrigado. Eu só queria fazer mais uma fofoca do Renatinho. Nós tivemos uma... lá na OAB, aqui de Niterói, e depois dessa comemoração lá na OAB, teve um coquetel, né? Aí eu estou vendo o Renatinho, saindo lágrima, né? Aí ele chegou em mim, falou, vou falar as palavras dele, hein? Aí, Uto, que porra é essa de doce que está ardendo minha boca, que eu não aguento. Eu falei, que doce que está ardendo, quer dizer? Aí ele, vamos lá, me mostra lá. Vocês conhecem uma pimenta, que é igual uma pitanga? Ele pegou essa... e mordeu, cara. E estava ardendo demais. Acho que ele pensou que fosse um doce. Eu morria de rir, isso daí é pimenta, Renatinho. Porra. Aí já era, já tinha mais de cara. É isso aí, Vila. É um bezerro de Renatinho. Pessoal, agora, as duas últimas homenagens, os homenageados não estão presentes, está aqui, Nayara, né? Se a minha memória não está me traindo, Nayara, que é filha de Norma Correia Pires e de Lédio José Pereira Pires. São dois militantes que sempre se dedicaram à causa das pessoas com necessidades especiais. Norma, durante anos, esteve à frente, nem sei se está ainda. Nem sei se Norma está ainda à frente, porque a gente, a pandemia nos afastou muito, nem sei se está à frente ainda da Pai, não está. Mas durante, durante muitos anos, ela, com o apoio evidente do seu pai, eles estiveram à frente dessa importante entidade, lutando, inclusive, contra a insensibilidade dos governos municipais, que sempre se negaram a alocar recursos orçamentários para que o papel da Pai pudesse ser cumprido intensamente. Lédio, o pai da Nayara, Lédio, nasceu em São Gonçalo em 10 de julho de 1954, casado com Norma, em 1976, pai de duas filhas, sendo a mais nova pessoa especial, com síndrome de aperte, né? Aperte. E filho de criação, Rodrigo do Amaral. Lédio Pires começou a trabalhar aos 16 anos de idade e, desde 1987, tornou-se dedicado funcionário da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Até a presente data. Eu acho que o Lédio já se aposentou. Não? Continua. Motar. Motivado pelo acompanhamento clínico de sua filha, Soray Rodrigo, integrou-se voluntariamente à diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Niterói, tendo sido um atuante defensor da causa paena. Desde então, em função de sua participação no Observatório Social e frequências plenárias da Câmara Municipal de Niterói, aliou-se aos membros de partidos que defendem causas sociais, especialmente o vereador Paulo Eduardo, e ao querido e saudoso vereador Renatinho do PSOL, que imediatamente solidarizou-se com Lédio Pires, compartilhando do mesmo sentimento de defesa da Pai de Niterói, lutando árdua, notória e politicamente para que a instituição que na época vivia sua mais crucial crise conseguisse sobreviver e permanecer atendendo aos especiais e seus familiares. Lédio e sua família agradecem emocionados à luta do bravo Renatinho, do PSOL, e que nós sentem-se honrados em participar dessa homenagem posto ao lobby parlamentar. Vem cá, Nayara. A norma tem a mesma história de vida, que é uma consequência direta de lidar com seus irmãos. Norma nasceu em 2 de setembro de 55, professora, atuou no Magistério Público Municipal Estadual durante 30 anos de sua vida. Norma é mãe de duas filhas naturais, Nayara e Soraya, e um filho de criação, Rodrigo do Amaral, sendo a mais nova e um filho de coração especiais com síndrome de Aperte, atendidos pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Niterói. Motivada pelo atendimento prestado aos filhos Soraya e Rodrigo na referida instituição, Norma acabou por envolver-se com as causas especiais vindo a compor voluntariamente à diretoria executiva da entidade de 2004 a 2007. Mais tarde, elegeu-se na presidência da Pai em 2011, justamente quando a mesma vinha atravessando a crise que a gente já mencionou no texto dedicado ao Pai. Justamente quando a mesma vinha atravessando a pior crise institucional que se podia imaginar na época, motivada por problemas financeiros de alto grau, gerados pelo governo municipal daquela época. Era uma omissão, por mais que Renatinho e eu, depois que retonei, lutássemos, não conseguimos logar êxito no apoio à Pai. A professora Norma reuniu forças com a família, a Pai buscou ajuda junto a membros da sociedade civil e da Câmara Municipal de Niterói encontrando parceria para as suas lutas por parte de grandes parlamentares dessa Casa Legislativa, sendo um deles o para sempre lembrado estimado vereador Renatinho do PSOL, que se desnobrou em atenção e esforços pela causa da Pai, presidida pela professora Norma Pires até dezembro de 2016. A professora Norma Pires, ressaltando todo o agradecimento de sua família, ao carinho e dedicação deste memorável parlamentar, se sente honrada em participar de homenagem posta ao ilustre vereador Renatinho do PSOL. Nayara, recebe aqui. Pelos seus papos. Aplausos. 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 Boa noite aí os presentes, em nome do meu pai e da minha mãe que não puderam estar aqui essa noite, mas que tem o Renatinho eternamente no coração, eu estou aqui muito grata por fazer parte desse momento, por receber uma homenagem tão bonita e merecida, e aí só dar uma palavrinha, porque eu não tinha muito contato com o Renatinho, mas todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele dentro da APAI, porque eram muitos eventos, muitos momentos importantes, ele estava sempre 100%, o coração entregue, ele era uma pessoa muito, muito querida pelos alunos, pelos atendidos da APAI, e com certeza ele, junto com muitas pessoas aqui presentes, fizeram a diferença na vida dessas pessoas. Eu me lembro que quando minha mãe assumiu a presença da APAI, as crianças, elas chegavam em casa chorando, porque as crianças chegavam para elas, as crianças são os alunos, alguns mais velhos até que eu, mas eu chamo todo mundo de criança. Eles chegavam para ela e falavam, Tia Norma, pelo amor de Deus, não deixa a APAI fechar, porque a nossa vida, para eles, a vida deles é ali, né? Então, todas as vezes em que eu me recordo do meu pai ou da minha mãe terem pedido um socorro, uma ajuda ao Renatinho, ele abraçou isso como se ele estivesse vivendo junto com aquelas crianças aquele dilema. Então, isso com certeza vai ficar para sempre, né? É o legado que ele deixou. Então, muito obrigada. Obrigada. Aqui tem de Lília, professora, do Henrique, do Barahona e de Marlene. Não tem, eu o estranhei. Mas como o Nico é uma pessoa extremamente sensível, mas racionalmente extremamente inteligente, ele não vai ficar magoado com esse vacilo da Cíntia. Porque o vacilo acaba sendo o meu. Depois a gente faz a do Nico, é evidente. Nico, vem cá. Não, não, vem cá porque ninguém vai ler. Olha só, olha só. Em época de fake news... Em época de fake news, uma fake moção. Segura aqui. Como já fez a sensação, você vai começar a sensação. Ô, Bira, não é para censurar a fake moção não, hein? Eu tinha anotado... Não, só dizer o seguinte, depois nós vamos fazer a do Nico, que realmente foi falado em reunião, isso, né? Mas é dizer também o seguinte, a gente, se a gente fosse homenagear todos que fizeram parte dessa caminhada, dessa trajetória, vamos ficar aqui até amanhã. Então, nós vamos também, todo ano, obviamente, trazer novamente outras pessoas que a gente vai ao longo dessa trajetória homenagear. Cláudio, se machucou, tudo bem? Então, vamos confraternizar ali do lado com o coquetel que o pessoal preparou, tá? Quer tirar uma foto com todo mundo? Ei, pessoal, vem todo mundo aqui para frente, para a gente, Serginho, tira uma foto. Ei, pessoal, vem. Tem certeza que o Claudio está bem aí? Rapaz, essas cadeiras da Câmara são tombadas. Mas o problema, pelo patrimônio histórico do Estado, o problema é que elas aliviam, além de tombadas, elas tombam. Vem cá, pessoal, vem cá, todo mundo para aqui tirar uma foto. Vem, Reinaldo. Bom, você está muito bonito numa sexta-feira-noite, quais são as suas citações? Nenhuma. Ir para casa é o que minha filha está esperando. Ela já está preocupada comigo. Os cachorros estão aí, né? É. Mas você é um defensor da nossa? Eu sou. Já estive lá em casa, ao longo da vida, com essas duas treze. Não, mas tudo que isso que o Paulo faz é resgatar a rua. Não dá mais. Agora, para onde eu olho? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.